E o programa Pra Valer, que a gente acabou de conhecer aí na reportagem, ele foi baseado em 10 anos de estudos do projeto Biomas. As pesquisas desenvolvidas por mais de 400 cientistas vêm ensinando o agricultor brasileiro a produzir sem agredir o meio ambiente. Na fazenda Entre Rios, a mudança começou há mais de 8 anos. Localizada no Distrito Federal, a propriedade foi escolhida para ser vitrine do projeto Biomas no Cerrado. E desde então, mais de 20 experiências foram desenvolvidas no local. A gente viu uma grande oportunidade de estar junto, junto a grandes pesquisadores, a uma entidade forte, representativa, em busca de soluções e respostas para os produtores rurais para a questão do código ambiental. Então, a questão de reposição de áreas, recuperação, preservação. O projeto Biomas existe há 10 anos. Foi criado numa parceria entre a Embrapa e a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para planejar o uso econômico e sustentável em propriedades rurais, de acordo com a legislação ambiental. Esse conhecimento todo da Embrapa mudou a realidade brasileira, da agricultura, do agronegócio brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, esse projeto também faz parte dessa sequência de sucesso. Tudo para preservar a floresta nativa dos seis biomas brasileiros. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Amazônia e Pantanal. E, assim como a Fazenda Entre Rios, outras cinco propriedades nos outros biomas foram escolhidas para ser palco das experiências desenvolvidas por cerca de 400 pesquisadores. Mostrar como o produtor pode implantar uma reserva legal e ter retorno econômico, como ele pode implantar uma área de preservação permanente e mais, como ele pode introduzir a árvore dentro do seu sistema produtivo.